Ei! 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 O... Você não já comeu minha hipoca não é? Achei! Vai abr- Vocês vem atrás Mas vocês vem tudo lindo que eu comeu minha hipoca Não tem jeito para vocês, não. Vou pacular para eles vocês, velho. Vou fazer meu pai, pra eu matar. Agora eu sei que vem comendo a cipoca. Fica aí, agora fica aí. Não rirá nenhuma. Olha, meu poupa aqui não rirá nenhuma. Vem pra cá. Vem que essas cabas estão querendo comendo meu poupa, porra. Olha, eu estou aqui comendo um pouco. Vem. Vem. Vem, vem. 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 Vem.